Faça o que passa, vem o que vier, o que eu quero é estar de pé. Seja luta ou seja prova, ou seja tentação, o que eu quero é estar de joelhos no chão. Vitória, seja o foco meu irmão, Jesus venceu de joelhos no chão. Vitória, seja o foco meu irmão, você só vence de joelhos no chão. Vem a adversidade, vem a atribulação, eu não quero crer na decepção. Jesus diz estar comigo, onde é que eu for, o que eu quero é estar com o Senhor. Vitória, seja o foco meu irmão, Jesus venceu de joelhos no chão. Vitória, seja o foco meu irmão, você só vence de joelhos no chão. Vem a falsidade, ela não terá poder, pois quem me ajuda, ele ajuda você. Jesus também foi traído, mas nem por isto perdeu Porque tudo ele entregava pra Deus Vitória, seja o foco meu irmão Jesus venceu de joelhos no chão Vitória, seja o foco meu irmão Você só vence de joelhos no chão Vitória, seja o foco meu irmão Jesus venceu de joelhos no chão Vitória, seja o foco meu irmão Você só vence de joelhos no chão Você só vence de joelhos no chão Vitória, seja o foco meu irmão